Este é o autêntico gaveteiro industrial, ele é formado por barras de ferro, soldados entre si formando então um cubo né, e aí dentro dele nós colocamos um nicho de madeira com três gavetas, destaque todo especial para as frentes dessas gavetas né, chapas perfuradas de ferro, chapa lisa no centro, abaixo aqui outra perfurada, e o detalhe aqui para melhor movimentação, rodízios, rodízios na tonalidade laranja, para dar um contraste na peça né, em relação às cores, como que funciona? O ferro, ele recebe uma proteção somente de verniz, para impedir uma corrosão né, não tem pintura eletrostática neste caso, é só o verniz mesmo, só o banho dele, E a madeira na tonalidade castanheira, neste caso aqui o cliente decidiu as medidas, então essa peça ficou com 50 de largura, 40 de profundidade, 60 de altura, você pode alterar as dimensões em cima da sua necessidade, dando um zoom aqui para vocês verem né, a característica de como que ficou o ferro, é isso pessoal, peça personalizada, bem no estilo industrial, entre em contato, a gente fabrica, nas medidas, no layout, nas cores que você desejar, e depois a gente combina o envio para você.